Eu vou ficar fora Meu filho, eu volto com a minha mãe Olha a agulha lá andou, olha a agulha essa neve, pior que molha a neve, facinho pra escorregar né? Olha lá, olha que dá aula que fica o carro ó, parece que tem cabelo, cabelo branco E aí eu quero ir lá embaixo Acho que sim, vamos lá embaixo Só até aqui que esse chão escorrega A menininha brincando né? Ela bate as linhas né? Um, dois, 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 dois E aí E aí E aí Aqui não está pegando neve na vida. Não tem gosto muito bom, não tem gosto muito bom, não. Toma. Caraca, está muito frio. Não tem essa chuvinha. Está tudo tão branco que na câmera você nem vê onde vai a Polini. Nossa Senhora.